E aí galera, vocês acharam que eu não ia chegar lá, né? Chique, bacanizado, bonito, hein? Vamos pilotar essa bichona agora? Só o ouro. Será que eu dou conta? Acho que não, né? É muito pra mim, né? Fala galerinha, olha que coisa mais linda que eu achei aqui, hein? Brincadeira, hein? Esse aqui é o 033, hein? E ele comprou outro, hein? Só é depois que na roça não dá, né? Dá muito, nego, velho. Ele colocou uns efeitinhos, esse aqui é um R450. É um monstro, cara. É muito bonito mesmo. O motorista não tá aqui. Eu tava passando aqui e resolvi filmar, né? Pedi ali pro rapaz pra ele filmar. Eu falei, acho que não tem problema não. Aí ele disse que o rapaz tá... Deu uma saídinha aí. Mas é muito bonito, cara. É lindo, lindo, lindo. Carretinha só. Top mesmo, hein? Tá bonito pra caramba. Traçadão, trucado. Cara, não tem o que falar desse caminhão. Agora essa carenagem aqui faz toda a diferença, né, gente? Faz toda a diferença, né? Estava a rodinha de alumínio. Na frente é a roda de alumínio. Aqui ainda é ferro. Vai ser fofo top, hein? Vai falar o que do caminhão desse. Aí é... Aí é chique e bacanizado, né? Mas só que lindo, gente. É muito bonita. Essa é uma verdadeira joia. Eu acho que... Eu não sei. Eu não reparei o dia que fui lá na Scania. Se esse... Se esse decaltezinho da grade vem ou ele colocou? Acho que ele colocou, né? Ali e aqui, né? Esses faróis invocadão pra caramba, hein? É da Transvague. Parece que ele falou. Transvague. Lindo, lindo, lindo. Chique e bacanizado, hein? Numa carretinha dessa aqui, ó. Isso aí anda que é um tufo. Pelo motorista não tá aí. Ele disse pra me esperar, mas ele sabe, Deus, que hora que o cara vai vir. Não sei, né? Aquilo ali também, acho que foi colocado, né, gente? Não veio no original, não, né? Essa talinha ali, né? Ele é muito alto, gente. Muito alto. Essa parte aqui, ó. É muito bacana que você pode abrir e pôr algumas coisas lá dentro, né? Pintou a carenagem. Mas não, tá arrumando, pelo jeito, né? É top. Essas rodas aqui não é o cu, não. Deixa eu ver o que é. R, S, R, W, Forged. Acho que esse aí é aquele alumínio alto brilho, né? Brilho rápido, aquele solo, parece. É monstruoso. Quem gostou aí, dá um chique macanizado aí. Dá um joinha aí, hein? Vou tirar umas fotos aí. Vai ficar bonito. Mas é uma máquina, viu, gente? Não tem o que falar, né? O cara tá arrumado. Aí sim, dá pra dirigir um caminhão de saída. O cara trabalha até de graça. Falei isso, falei? É bonito, viu? O motorista mora aqui nessa casinha. Confiança, né? Só o ouro. Bonita. Parabéns aí pra empresa adquirir essa maquinona. Me? Obrigado.